Olá, hoje é sábado, bom dia! Muita gente aproveita o descanso para organizar as ideias, investir em empreendimentos e faturar. Então fique atento ao programa O Assunto Negócio que vai mostrar isso e muito mais e está só começando. Casal atento ao crescimento da culinária vegetariana, aposta em cozinha artesanal para lucrar com cardápio de origem vegetal. Marido e esposa vêm na odontologia, um mercado aberto para a venda de produtos e equipamentos de consultório. Restaurante familiar no Cabo de Santo Agostinho vira referência na cidade e oferece até o espaço para eventos. Dono de loja náutica percebe o boom das ciclovias e muda de ramo para vender bicicletas, equipamentos de proteção e oferecer serviço de manutenção e bike fit. O Assunto Negócio está bom demais, gente! Começa agora! Música Uma pesquisa do Ibope, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, constatou que Recife é a terceira cidade do país com maior número de vegetarianos. São cerca de 10% da população. Um casal que já tinha contato com o setor alimentício, aderiu à cultura vegana e investiu numa cozinha artesanal para lucrar com cardápio de origem vegetal. Música Eu e minha esposa trabalhávamos no setor de alimentação. Ela já trabalhava, já tinha trabalhado em alguns restaurantes na cozinha e eu sempre no setor operacional. Então, já fui operador de caixa, gerente de delivery. Música A Fruteto hoje é uma empresa de comida artesanal, como sempre foi, e comida artesanal vegana, né? A gente pega todos os ingredientes do zero e transforma eles em comida de verdade. Eu sempre gosto de falar comida de verdade, porque o que a gente compra no supermercado muitas vezes não é comida de verdade, né? É só um produto que a gente come. Música Ter as cartas na manga e apostar no que a gente acreditava. A comida vegana é a comida totalmente livre de ingredientes de origem animal. Manteiga, leite, ovo, carnes de todos os tipos, mel. Isso é alimentação vegana. E ao contrário do que as pessoas pensam, ela pode ser muito interessante. Foi muito difícil no início de tudo, pelo fato da gente começar do zero. Não ter um apadrinhamento, não ter ninguém que mostrasse a gente o caminho das pedras. Então, a gente aprendeu com os próprios erros. E hoje a gente parece que acerta mais do que erra. E quando erra, é mais uma pedra que a gente está pisando e seguindo o caminho, né? Olha, o Sebrae foi uma ferramenta única, maravilhosa, porque no início da nossa empresa, a gente começou pequeno, então a gente começou como um meio. Então, o Sebrae facilitou totalmente essa questão, porque abrir o meio é muito fácil. Então, eu visitei o Sebrae com o meu marido, a gente esteve lá e já saiu com o meio aberto. Então, já saiu pronto para vender, para emitir notas fiscais, todos esses trâmites. E também na transição para uma microempresa, que foi super fácil. Eles dão toda a consultoria, toda a ajuda, te falam todos os documentos que você precisa. Então, eu sou a cozinheira, meu marido é um empresário. Então, para mim, que sou a cozinheira, o Sebrae pegou na minha mão e disse, vamos! Olha, atualmente, o que representa a gente é a coxinha de jaca, porque foi o que a gente teve de mais sucesso na Fenearte. Mas a gente é muito conhecido pela nossa comida que tem raiz italiana. Então, a gente gosta muito de trabalhar com massas, nhoques, tudo que remete ao italiano. E a gente produz o nosso próprio molho de tomate, uma coisa que é muito rara. Então, eu gosto de ser lembrada pela comida italiana. Hoje, os meus clientes são, basicamente, pessoas que querem ter uma alimentação mais saudável. Sejam eles veganos ou não. Muitos são veganos, mas eu tenho muitos clientes olívoros também. No nosso site tem todas as informações de menu de festas, menu de congelados. Então, www.frutetocozinha.com você consegue encontrar não só o nosso cardápio de almoço, que ligou, chegou, como também todos os outros cardápios que são para encomenda. Eu considero a Fruteto como um caso de sucesso e, assim, como um caso de pioneirismo também. Porque eu acredito que a gente foi responsável por apresentar a alimentação vegana e apresentar uma alimentação mais saudável também para muita gente, muita gente que não conhecia. Eu experimentei três pratos lá e, hum, uma delícia! Ela é dentista, ele é administrador. O que fizeram? Decidiram entrar no mercado de venda de produtos e equipamentos odontológicos. De escova de dentes à cadeira do dentista. Tudo isso é encontrado na empresa desse casal. Eu me formei em odontologia em 2000, aqui em Recife mesmo, e procurei fazer a especialização. E me especializei na área de estética. Então, com esse curso, eu comecei a sentir falta e ver que o nosso mercado aqui não tinha determinados materiais, materiais específicos que a gente pudesse trabalhar e ter o melhor requinte. Então, surgiu essa ideia. O Bruno, que é meu esposo, ele trabalha também na área de administrativa. Então, a gente pensou em trazer para cá, para Recife, realmente uma loja que a gente pudesse inovar e trazer produtos e equipamentos para toda a classe odontológica. No ano de 2012, surgiu a oportunidade de abrir realmente a empresa, de inaugurar a empresa com o Grupo Saúde Dental. A ideia inicial foi realmente unir o outro agradável. A Ana tem toda a experiência técnica na parte da odontologia e eu com a vivência na parte administrativa, comercial e marketing, atuando sempre em grandes empresas. Então, a gente decidiu abrir um negócio próprio e estamos com a parte da odontologia, trabalhando com produtos odontológicos especificamente para o público, os dentistas e acadêmicos. A odontologia é uma área muito vasta. São várias especialidades. Então, a gente vende para o dentista que faz implante, a gente vende para o dentista que faz canal e, com isso, a gente vende os materiais de consumo, ou seja, o dentista que faz implante, ele precisa ter um motor de implante. O dentista que faz canal precisa ter a lima, precisa ter o anestésico, precisa de uma agulha para anestesiar o paciente. Então, assim, é um campo muito vasto. A gente participou do projeto ALI, que é o agente de inovação do SEBRAE, participamos de várias rodadas de negócios, capacitação dos profissionais, fizemos uma análise de mercado, identificamos ótimas oportunidades, identificamos alguns problemas internos que a gente já atuou. Então, assim, o SEBRAE foi fundamental na participação do nosso negócio, inclusive com as capacitações, com os treinamentos, com a parte de consultoria também, e a gente, assim, graças ao trabalho deles, e junto com a gente, óbvio, a gente consegue crescer ano a ano num percentual interessante. Nós temos, hoje em dia, sete lojas voltadas para a odontologia. São uma loja aqui em Pernambuco, três lojas na Paraíba e três lojas no Rio Grande do Norte. Quanto à crise, a gente realmente... A ideia nossa é que já passou. Já deu uma... O pior já passou, já deu uma estabilizada, nos últimos dois meses a gente já sentiu uma certa recuperação, tá? Então, assim, agora a tendência é que a gente volte a crescer o que a gente vinha crescendo no começo do negócio, tá? Então, acho que o pior já passou, já sobrevivemos, entre aspas, à turbulência, mas a tendência é que a gente volte a crescer como estava no começo. Ter ideias de investimentos e empreender, de fato, é estimulante. Mas, para o negócio dar certo, tem que se capacitar. Então, fica atento à nossa agenda de cursos e palestras oferecidos pelo Centro de Educação Empresarial do SEBRAE. Do dia 29 de agosto a 2 de setembro, será oferecido o curso de gestão financeira das 6 da noite às 10 horas. No dia 30 de agosto a 2 de setembro, será ministrado o curso Internet na Medida, também das 6 da noite às 10 horas. Nos mesmos dias, vai ter o curso de Marketing na Medida, é mais cedo, da 1 da tarde às 5 horas. Ainda do dia 30 de agosto a 2 de setembro, será apresentado o curso de Planejamento Estratégico, também da 1 às 5 horas da tarde. Nos mesmos dias, será ministrado o curso de Olho na Qualidade, 5S para Microempresa. Esse é das 8 da manhã ao meio-dia. Para mais informações sobre cursos e palestras, é só entrar em contato com o telefone 0800 570 0800. Para quem está no interior do estado, é só procurar a unidade do SEBRAE mais próxima. Um restaurante familiar que existe há mais de 20 anos no Cabo de Santo Agostinho, virou referência na cidade. E hoje, o dono, que tem o empreendedorismo na veia, decidiu oferecer o espaço para a realização de eventos. Na verdade, nós começamos com a lanchonete. Essa lanchonete, nós fomos ampliando, né? Na medida em que os clientes iam dando as sugestões, aí passamos a ter refeições. Ampliando o restaurante, chegamos a esse restaurante aqui. No momento, nós estamos numa situação equilibrada, né? Tivemos aí uma recessão, realmente, devido a esse impacto que aconteceu aqui. Aconteceu em Suape, no Brasil. Mas hoje, nós estamos numa situação equilibrada. A nossa demanda está sendo administrada pelos meus filhos. Eu continuo dando um suporte a eles. E funcionamos de domingo a domingo. Das 11h30 às 22h. No início, eu cheguei a fazer até curso de cozinha, né? Para poder realmente ajudar, participar daquele momento e saber o que estava acontecendo. Nós chegamos também a precisar de pessoas mais qualificadas. Então, minha esposa foi estudar, fez o curso de nutrição, formou-se, ela hoje é nutricionista, e é nutricionista do restaurante também. Houve uma queda no começo, agora, quando o Suape deu uma parada. Sentimos a queda, mas, logo, logo, o movimento começou a voltar. Nós tomamos algumas iniciativas, né? Parte de propaganda, melhoria da casa. E a gente percebeu que a clientela já está voltando ao normal. Olha, infelizmente, nós tivemos que ter redução de quadro. Porque nós trabalhávamos com várias frentes, né? Café da manhã, lanche, almoço, janta. E hoje, nós só estamos trabalhando com o almoço e a janta. Então, a redução do quadro foi inevitável. Conseguimos manter o padrão que tínhamos antes. Mesmo com uma proporção bem menor, mas não deixamos cair a qualidade. A maioria dos clientes hoje são das empresas. Os empresários, executivos. Tem a população local também, que comparece. Mas o mais forte é o pessoal da região que está trabalhando. A nossa primeira ajuda de SEBRAE foi logo no início. Quando nós tivemos um curso de administração do tempo. E, após esse curso, passamos a enxergar as coisas de modo diferente. E passamos a participar de todos os cursos que o SEBRAE colocou à nossa disposição aqui na cidade do Cabo. E até fora, em outros municípios. Como eu cheguei aí, a curso em Caruaru, Arco Verde. Então, nós andamos sempre acompanhando o SEBRAE e aproveitando ao máximo. Chegamos a fazer até o SEBRAE ideal. E a minha esposa chegou a fazer até o Empretec. Eu costumo dizer que nós poderíamos até ter conseguido o sucesso que conseguimos sem o SEBRAE. Porém, hoje eu não tenho a certeza que conseguiríamos manter. Porque a visão não seria, com certeza, a visão que nós temos depois dos cursos do SEBRAE. Desde o começo, a gente sempre teve contato com o SEBRAE, sempre fazendo cursos, pequenos cursos, cursos maiores. Sempre acompanhado pelo SEBRAE. Foi muito importante a ajuda do SEBRAE nesse sentido. Para a gente poder deslanchar, para a gente poder ver novos horizontes. O SEBRAE precisa de criatividade. O SEU NEGÓCIO precisa ser inovador. Uma loja que vendia coletes salva-vidas, jet-ski, produtos náuticos em geral, passou a vender bicicletas. Já pensou? Pois é, o empreendedor viu no boom das ciclovias uma grande oportunidade de mudar. E não é que deu certo? Nós iniciamos em 2010, no segmento de náutica. Em 2012, 2013, passou a atuar com bicicleta. Visando uma oportunidade no segmento e vislumbrando a ciclofaixa, entre outros aspectos, que iria trazer mais bicicleta para as ruas. A gente iniciou um mês antes, mais ou menos, da ciclofaixa. E logo após a implementação da ciclofaixa, teve um boom em Recife. E vários consumidores passaram a aderir e a andar de bicicleta. A gente tenta fazer algo diferencial. A gente tem os próprios equipamentos, produtos de qualidade. A gente tem o serviço, nossa oficina. E a gente também tem o bike fit, onde o cliente já sai daqui com sua bicicleta montada e pronta para o que ele precisa. Para a sua estrutura, altura, peso. Então ele já sai com tudo pronto para pedalar de forma confortável. A bicicleta hoje, ainda é aqui para o nosso mercado, ainda é uma forma de lazer. A gente tem todo o ferramental da Aparitur, que é um dos melhores do mundo. Tudo o que precisa para fazer serviço na bicicleta, as peças mais importantes e as ferramentas mais importantes são usadas para elas. No final de 2015, início de 2006, a gente aderiu ao projeto do Sebrae, o Wally. Que trazia para a gente inovação, ajudava no que desenvolver da loja e estratégias comerciais em pró de angariar novos negócios e se tornar uma empresa mais sustentável no segmento. Então, a gente já vinha nesse projeto junto com o Sebrae e notamos que o mercado teve uma recessão muito grande e algumas lojas no segmento fecharam e nem por isso a gente teve um fluxo que aumentou de clientes. Então, a gente vê se tornando cada vez mais forte e sólida no mercado levando o melhor para o nosso cliente em serviço, produto e fazendo com que mais ciclistas passem a aderir ao ciclismo de rua. Parece que aquele ditado, tudo que é bom dura pouco é verdadeiro, né? Pois é, o assunto é negócio e vai ficando por aqui, mas eu tenho uma boa notícia. Sábado que vem tem mais aqui no Canal 4 TV Tribuna. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho